E sobre, mas foi um tema muito interessante, né, sobre invisibilidade, créditos totais do site do G1, viu, gente? Sobre o tema aí, invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Interessante, né, gente? Então tá, primeiramente créditos ao site do G1, né, créditos aos autores da redação, né, que disponibilizam as redações aí pros candidatos, né, pras pessoas acompanharem isso aí de extrema importância, viu, gente? Pra ajudar vocês aí a se espelharem nas redações nota mil, né, muito bacana. Então não deixem aí de acompanhar, a gente tem também nas nossas playlists de redações anteriores também do Enem, né, créditos aos autores do G1 também, tem redações anteriores, então isso é muito bacana, né, pra vocês analisarem aí também. Então tá, galerinha, olha só, a gente vai analisar aí a redação da equipe de redação do Colégio Matriz Educação. Essa é a redação, é, isso, a gente analisou aí da professora Marina Rocha, isso, agora a gente vai pra equipe, isso, a última aqui, finalizando, que seria aí da equipe de redação do Colégio Matriz Educação. Olha só que interessante, gente, gente, achei interessante todas, né, a todas, na maioria das citações eles citaram a Constituição, né, eu disse no vídeo anterior também, é de extrema importância, né, tudo a ver com o tema aí, que foi invisibilidade do registro civil, então, é, tem tudo a ver com o tema, né, sobre direitos, né, muito bacana. Olha só, gente, é, vamos analisar a redação aí da equipe de redação do Colégio Matriz Educação. Eles começaram o seguinte, na introdução, de acordo com a Constituição Federal de 1988, seu artigo 5º, olha que bacana, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Interessante, né? Dessa forma, a Carta Magna prevê, não apenas igualdade de direitos, bem como sua inviolabilidade, elementos essenciais à garantia da dignidade da pessoa humana. Entretanto, porém, contudo, todavia, é, né, observa-se que nem todos os direitos são assegurados, visto a negligência... Então, olha os argumentos aqui, a gente já pode já destacar os argumentos, olha que interessante, já na introdução, visto que há negligência do Estado em garantir o acesso à cidadania no Brasil. Então, olha só, é, e suposto, cabe avaliar, não, desculpa, aqui as causas, né, cabe avaliar as causas que levam ao cidadão a invisibilidade, é, invisibilidade, desculpa, social e como elas interferem negativamente no exercício do pleno, no exercício pleno dos direitos. Então, tá, olha só, ele citou também uma coisa importante aqui, ó, visto que a negligência do Estado em garantir o acesso à cidadania no Brasil. Então, com certeza, ele deve destacar algo sobre o Estado também, né, a negligência do Estado, né, é, observa-se também todos os direitos são assegurados, visto que a negligência do Estado em garantir o acesso à cidadania no Brasil. Suposto, cabe avaliar as causas. Então, vamos ver aqui quais argumentos ele vai destacar aqui na redação, né, negligência do Estado também seria um argumento, né, vamos, vamos analisar aqui se ele vai destacar alguma coisa sobre negligência do Estado. A princípio, é necessário compreender que, em 2015, gente, isso estava nos textos motivadores também, algo interessante, ó, segundo o IBGE, é, é, 3 milhões de pessoas viviam sem registro civil no Brasil. Embora alto, esse dado camufla um resultado ainda maior. Afinal, os filhos desses indivíduos marginalizados sofreram a mesma exclusão, pois o cercamento dos direitos dos pais impactará na impossibilidade do seu reconhecimento na sociedade, limitando-lhes aos status de não cidadão. Assim, esses indivíduos tornam-se desprotegidos e desamparados, pois não podem recorrer a projetos sociais, tampouco pleitar por seus direitos civis. Então, olha que interessante. É, entretanto, observa-se, ah, tá, ele citou aqui, olha só, a carta magna, é, bem como se enviou, inviolabilidade, elementos essenciais da garantia de dignidade. É, eu acho que o outro tema aqui também, o outro argumento também seria, é, negativamente interferir, tá, pleno os direitos civis. Aqui ele destacou primeiramente os direitos civis, né, olha só, projetos sociais, direitos civis. Isso, o primeiro parágrafo argumentativo, ele destacou o argumento de direitos civis, né, olha só, é o exercício pleno dos direitos civis. Então, o primeiro parágrafo argumentativo, ele destacou os direitos civis, olha só, e tampouco pleitar seus direitos civis. Então, algo interessante, né, que ele citou sobre as famílias que sofreram a exclusão, o cercamento dos direitos dos pais, né, que impactará na impossibilidade de seu reconhecimento, limitando o status de não cidadão. Então, gente, olha só que interessante, né, eles vão ser, aqui no caso, a ausência de direitos civis, né, olha só, interferem negativamente no exercício pleno dos direitos civis. Então, isso vai ser algo que vai afetar aí na questão dos direitos civis também, ó. Os filhos desses indivíduos marginalizados sofrerão a mesma exclusão, pois o cercamento dos direitos dos pais impactará na impossibilidade do seu reconhecimento da sociedade, limitando-se o status de cidadãos. Então, aquele de cidadão, então, ele destacou aqui no primeiro parágrafo argumentativo essa questão aqui da invisibilidade social e como elas interferem negativamente no exercício pleno dos direitos civis. Essa invisibilidade aqui, que ele destacou também o IBGE, né, que tinha esses dados. Interessantíssimo. Então, aqui no segundo parágrafo argumentativo que ele vai citar aqui, é sobre o Estado, né, negligência do Estado. Olha que interessante, que ele também destacou como argumento, ó, visto que a negligência do Estado é em garantir o acesso à cidadania no Brasil. Então, olha só, vamos analisar aqui o que ele vai destacar sobre a negligência do Estado, que também ele destacou como argumento. Olha só que interessante, né? É, o que ele destacou aqui, gente, só pra gente voltar aqui, isso, negligência do Estado, e tal, em garantir o acesso à cidadania no Brasil. Beleza. Olha só o segundo, o terceiro parágrafo, o terceiro parágrafo, né, desculpe, o segundo parágrafo argumentativo. Ademais, os negligenciados pelo Estado, olha ele citando aqui um outro argumento dele, possuem dificuldade de provar sua existência ao governo. Vivem como informais numa latência social. Isso se comprova pela dificuldade. Olha que interessante, ele reforçando o argumento, né, isso se comprova. Então, é interessante quando você for destacar um argumento, prova disso, isso se comprova. Então, como? Prove, né, através de quê? De dados, frases, filósofos. Então, gente, é super bacana, super interessante, ó. Isso se comprova como? Pela dificuldade encontrada pelos cidadãos. Por exemplo, gente, muitas pessoas citaram a questão do auxílio emergencial, e tem tudo a ver com o tema, né? Se vocês forem analisar algumas redações aí, foi uma coisa vivenciada na sociedade, né? A gente vivenciou isso na humanidade, aqui no caso, na sociedade brasileira. Tem tudo a ver com o tema, né? Porque é algo que remete muito à questão cidadã, em direitos, e tem tudo a ver com o tema, né, de invisibilidade do registro civil aqui no caso. Por quê? Né? CPF, gente, documentos essenciais aí, né? Como que as pessoas vão ter acesso a esses direitos? Então, olha só que interessante. Muitas citações citaram isso, né? No acesso ao auxílio emergencial 2020, que foi algo vivenciado pela sociedade brasileira na pandemia, né? No momento em que diversos brasileiros vivenciaram a invisibilidade social, ele voltando no tema, que bacana, né? De forma concreta, pois careciam de documentação. Eles, embora estejam na sociedade, não fazem parte dela. Nossa, forte, né? Isso assemelha-se ao pensamento da autora. Então, ele citou uma autora, olha que interessante, a autora Carolina Maria de Jesus, na obra Quarto de Despejo, ao tratar os flagelados como objetos fora de uso, dignos de estar num quarto de despejo social. Gente, que lindo, né? Tudo a ver com o tema de invisibilidade. Olha, ele citando uma obra, um livro, uma autora. Muito bacana, né? Então, tá. Beleza, depois de ele citar esses argumentos, né? Qual que seria a proposta de solução aqui pra ele, no parágrafo conclusivo, pra eles, né? Da equipe aqui. O que que eles vão propor aqui, no caso, né? Como solução pra esse problema. Portanto, né? Quem vai propor? De que maneira? Como vai ser solucionado? Então, perguntinhas básicas. Portanto, a segurança das premissas fundamentais no Brasil, como forma de acesso à cidadania, passa pela legitimação do papel do Estado. Então, quem? O Estado. Enquanto garantidor dos direitos. Olha que interessante, né? Então, o Estado que deve solucionar esse problema. Como? Assim, o Executivo Federal. Então, quem? Especificamente. Ele especificou aqui também. Gente, vou ver um pequeno problema aqui, mas voltando. Assim, o Executivo Federal, né? Em parcerias. Então, quem? Executivo Federal em parcerias com quem? Com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Órgão acolhedor. Que legal, olha só. Órgão, órgãos. Acolhedor dos indivíduos em situação de flagelo social. Nossa. Fortin deve promover. Então, o que eles vão fazer? Então, não basta citar só o órgão, gente. É importante vocês citarem o órgão, né? O que eles vão fazer também para solucionar esse problema, né? Quem? Vai fazer o quê? Como que vai solucionar esse problema, né? Como seria essa proposta? Então, olha que interessante, né? Eles devem promover a apresentação da importância do registro civil na vida do cidadão. Isso vai ser feito como? Isso deve ser feito por... Né? A pergunta. Isso vai ser feito como? Isso deve ser feito por meio do Serviço de Assistência Social das Unidades Hospitalares. Olha que bacana, né? Já pensou na questão da certidão, da questão aqui de unidades hospitalares, né? Que é onde as crianças nascem, né? Algo, né? De extrema importância. Então, ele foi lá a fundo no problema mesmo, na questão de solucionar a problemática aqui. Justamente nos locais, né? Olha só. Uma vez que esse é o primeiro setor social a amparar a família, e ele ainda descreveu, né? É que os hospitais... E realmente, de fato, né? Essa questão trata sobre certidão de nascimento. Então, olha só. O local apropriado, né? Ele foi a fundo onde acontece esse problema. Olha só. Uma vez que esse é o primeiro setor social a amparar a família e o nascituro. Ó, bacana. Dessa forma, o acesso ao exercício da cidadania será... Então, olha só o que ele propôs. Só voltando aqui pra vocês, que ele propôs, né? Olha só. A parceria... Só pra vocês aqui acompanharem, né? Verem aqui direitinho. Olha só. Assim o... Entenderem, né? Assim, o Executivo Federal, em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, órgãos acolhedores... Acolhedor, né? Dos indivíduos em situação de flagelo social, deve promover a apresentação da importância do registro civil na vida do cidadão. Isso deve ser feito por meio do serviço de assistência social. Então, as assistentes sociais, assistência social, né? Das unidades hospitalares. Então, deve ser feito lá. Olha só que interessante propósito pra solucionar esse problema. Ainda descreveu, uma vez que esse é o primeiro setor a amparar a família e o nascituro. Dessa forma aí, né? Reforçando aqui. Dessa forma, o acesso ao exercício da cidadania será alcançado pela criança e o exercício pelos pais. Bacana, né? Orientar aí esses pais, né? Com isso, o território brasileiro não mais terá espaço para um quarto de despejo. Olha que interessante ele voltando aí no argumento da autora, né? Que ele citou, reforçando aqui um livro, a autora, né? Uma história destacando aqui, né? Super interessante. Não mais terá espaço para um quarto de despejo, como bem afirmou a ilustre autora afro-brasileira. Gente, que bacana, né? Achei muito interessante essa redação. Parabéns aí pra equipe de redação do Colégio Matriz de Educação. Muito interessante. Tá vendo, gente? É muito importante, né? A gente ler em redação de nota mil, porque isso que quer esse conhecimento da gente, né? Olha só, a gente tem várias visões aí de redações, né? E é muito interessante até mesmo pra gente se espelhar em alguns argumentos, criar ideias também, né? Subjetivas aí, né? De cada um, claro. Mas pra poder... Aqui no caso, a gente se espelha em várias visões diferentes. Então, isso é muito bacana, por isso é importante a gente ler em redações nota mil, né? Até mesmo quando você pensa que o tema é difícil, complexo, né? Existe sim, gente, né? Uma possibilidade de construir argumentos embasados nele. Mesmo que vocês não saibam o tema, leiam os textos motivadores, né? O que que isso te remete, né? É importante vocês fazerem essa pergunta. Tá, beleza. Mas o que que esse tema, sobre o que esse tema pode me lembrar? O que que vem? Que argumento poderia citar pra... Entenderam? Qual argumento poderia citar pra ser uma causa desse problema, né? O Enem tinha a borra do problema, então é importante você refletir. Beleza, o que que esses textos motivadores querem me passar? O que que isso me remete? Quais podem ser as causas desse problema que esse... Aqui no caso, o que quer destacar? O que que esses textos motivadores querem me passar? Então, isso é muito importante. E qual solução? O que que eu poderia solucionar pra isso? Propor pra ser uma solução? Então, é interessante, né? Vocês citarem o argumento, né? Vocês citam os argumentos. Através desses argumentos, né? Através desse tema. O que que eu poderia propor pra solucionar isso? Esse problema? Pra não continuar sendo... Não continuar sendo o problema? Que órgão? O que que poderia ser feito pra ser solucionado? Entendeu? Então, essas perguntas são fundamentais, né? São interessantes pra vocês aí. Construir uma boa redação. E, gente, leitura é muito importante, muito interessante, né? Vocês vão adquirir conhecimento, né? Não deixem de estudar. Os estudos vão ajudar muito vocês. Principalmente a leitura, né? Cada vez que você lê uma redação diferente sobre um determinado tema... Porque, gente, é um tema. Mas várias pessoas têm olhares diferentes. Então, é interessante. Você conhece aí. Você percebe pela visão de várias pessoas, né? Vários modelos, vários argumentos, né? Que, no caso, que você poderia colocar. Cada pessoa tem uma visão, um olhar diferente. Então, isso é muito bacana. Através da leitura das redações, você pode perceber isso. É o mesmo tema, mas tem vários argumentos diferentes. Vários assuntos de pessoas diferentes. Visões diferentes de determinado tema. Então, isso ajuda muito você a progredir, né? Você, lendo através das leituras dessas redações, a construir também vários argumentos, né? Que, no caso, você pensar, poxa, nossa, que interessante. Tal candidato citou isso. Ah, tal candidato citou isso. Nossa, poderia ter citado isso. Então, isso ajuda muito, né? Conhecimento sempre ajuda aí a gente a crescer mais. Então, isso é muito importante. E adquirir conhecimento de várias pessoas. Gente, isso enriquece muito. Então, não deixem. Pra tudo na vida, que não só pra redação, tá, gente? A leitura, ela é essencial pra tudo. Nossa, se você perceber o tanto de conhecimento que você adquire através da leitura, gente, isso é fantástico, né? Vocês aí acabam tendo conhecimento muito... A educação por si, né? Já te ajuda a te construir, construir seu conhecimento até mesmo como ser humano pra tudo na vida. Então, é algo muito bacana, muito interessante. Não deixem de estudar, tá bom? Créditos aí ao site do G1, mais uma vez. Que disponibiliza as redações aí pra todo mundo, pros candidatos, pras pessoas. Não deixem de se inscrever no nosso canal também, que vai estar ajudando a gente, vai estar ajudando aí vocês também a divulgarem conhecimento. E, gente, divulgar conhecimento é muito importante, né? Espero de verdade ter ajudado vocês aí com as análises de redações nota mil. A gente vai ver se tem mais redações aí pra disponibilizar pra vocês aqui no canal também. Vou deixar o link abaixo, Créditos ao site do G1, vou deixar o link abaixo aí das redações. Tem outras redações nas playlists aqui do canal também, então não deixem de acompanhar. Tem redações antigas aí também que pode ser que ajudem vocês também, né? Tomara que tenha ajudado vocês, que ajudem vocês aí também a adquirirem mais conhecimento. E vejo vocês aí nos próximos vídeos, viu? Bons estudos pra vocês. Não deixem de ler, viu? A educação, ela transforma vários seres humanos, várias pessoas. Então é algo muito importante, tá bom? Bons estudos pra vocês e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!